Olá meus amigos e minhas amigas que me acompanham no canal do YouTube Hoje eu quero mostrar para vocês aqui coisa linda Um monte das gameleiras, uma jaqueira, um pé de jaca aqui no monte das gameleiras No sítio Boi, do nosso amigo Zé Viana Essa jaca aqui tem um cuidado especial Ela vai fazer agora 12 anos, 12 anos que foi plantada E tem uma tradição, os mais velhos dizem Que quem planta a jaca não come dela Porque ela demora a dar muito tempo Não, eu quero dizer que isso não é verdade não Porque aqui em monte das gameleiras, meu amigo Zé Viana Plantou a jaca já faz 12 anos E ele já está comendo das maravilhas dele Então isso não é verdade não Você que tem vontade de comer jaca Você pode plantar na sua terra E monte das gameleiras, é uma terra abençoada aqui da jaca Olha a beleza aqui Isso aqui não é ficção não, é verdadeiro E ele já está comendo jaca da terra dele Zé Viana Você é verdade ou não é? É verdade Vai quantos anos essa jaca? É 11 anos que eu entrei para 12 Olha, 12 anos e você já comeu muita jaca daqui Aí quem deu a indica de plantar foi Renato, né? Olha aí Quando chegou aqui E fizemos a poda Fizemos a poda e deu certo Hoje ele já está comendo a jaca da terra dele Essa daqui se Deus quiser amanhã Da manhã para depois eu vou estar tirando e vou estar comendo Tá certo? Então eu gostaria de agradecer ao meu amigo Zé Viana Pela consideração, pela filmagem E dizer que essa história Zé Viana A partir de hoje nós vamos acabar com isso Essa história de dizer que quem planta jaca não come Não é verdade não Vamos plantar para a gente medir Muito obrigado É difícil ter um pé de jaca assim É difícil Aqui em Monta das Grameleiras é muito difícil E vamos aumentar o plantio de jaca em Monta das Grameleiras Muito obrigado Vai lá, curta, deixa seu like